Pelo menos 100 mortos e milhares de desabrigados, a maioria na Guatemala. Este é o registro até o momento da passagem pela América Central da tempestade tropical Ágata, que foi rebaixada para sistema de baixa pressão no domingo. Na Guatemala, pelo menos 82 pessoas morreram e mais de 100 mil foram retiradas de suas casas. Na sexta-feira, a erupção do vulcão Pacaya, que deixou dois mortos e três desaparecidos, obrigou as autoridades a fecharem o aeroporto internacional La Aurora, na capital. A situação pode se agravar, já que uma nova erupção não é descartada. O presidente da Guatemala, Álvaro Colom, anunciou que vai pegar um empréstimo de 85 milhões de dólares com o Banco Mundial.